Voltamos com o TVE nos festivais e o 20º Canto Moleque de Candiota, o festival que busca novos cantores para a música do Rio Grande. Estamos acompanhando hoje a competição masculina. Vamos conhecer agora a categoria especial. O nada se ingra no sem fim das horas Está no copo de quem já bebeu Ficou na estrada de quem foi embora E veste as roupas de quem já morreu Nas velhas casas de cacimbas puras O nada vive a se bater nas portas Na tens de um quadro que se desfigura Tal fosse a própria natureza morta Deixa o remorso repontando sonhos Se faz silêncio emudecendo os homens O nada fere com punhais medonhos Se está na mesa de quem sente fome O nada ao certo vive em toda parte Herança velha dos que querem tudo E pesa menos para quem reparte O continente já sem conteúdo Nada, nada, nada Nada, nada, nada Quando se chega Sem querer se ausenta O nada é tudo O nada é tudo Dos que nada tem E se rebela Pra virar tormenta Pelas taberas Sem achar ninguém Habita sombras De um lugar incerto E após a chuva vai virar estilo O nada é um pássaro De céus desertos Fazendo ninhos pra viver vazio Deixa o remorso Deixa o remorso repontando sonhos Se faz silêncio emudecendo os homens O nada fere com punhais medonhos Se está na mesa de quem sente fome Nada ao certo vive em toda parte Herança velha dos que querem tudo E pesa menos para quem reparte O continente já sem conteúdo É assim que a gente canta entre tantos Os homens Com emoção na garganta E o coração na voz Pois a voz é um rio sonoro Onde a plateia é a voz Pois a voz é um rio sonoro Onde a plateia é a voz Sempre os olhos do cantor São o espelho da gente Todo amor que chega ao palco Volta maior a nascente Pois quem nasce com esse dom Só canta o que o povo sente Quem só canta para si Não constrói nada de novo Pois cantor só tem valor Se cai na boca do povo Se cai na boca do povo Quem só canta para si Quem só canta para si Não constrói nada de novo Pois cantor só tem valor Pois cantor só tem valor Se cai na boca do povo O povo O povo O povo O povo O povo O povo Para encantar Para encantar precisa o canto Ser repleto de emoção Porque a voz traduz o encanto Da magia da canção Capaz de tirar quebrantos E encantar a solidão Capaz de tirar quebrantos Capaz de tirar quebrantos E encantar a solidão É assim que a gente canta Querem-se a pampa e fronteira Nos acordes que se planta Nas guitarras sementeiras Onde o povo se levanta E a voz se torna bandeira Quem só canta para si Não constrói nada de novo Passo pro Juan no lumbilho Toco o tordilho por diante Que logo ali mais à frente Surge o rincão Da minha gente Da minha gente Onde pra nós o vizinho É o mais próximo parente As chaminés com fumaça São como preces aos céus Por lá se saca o chapéu Por ser respeito o primeiro Há um adeus de esperança Na voz de todo fronteiro Abrindo o peito Me arranco Viajando com a noite longa Saudade é sempre milonga Milonga é sempre galvão No chão No chão batido da alma Cântica do coração Em curto a volta para as casas Cruzando a sangra Cruzando a sangra no raso E vejo Não por acaso Não por acaso Ao fundo na imagem crua Uma tropilha Uma tropilha Uma tropilha Uma tropilha Estrelas banhando Banhando um quarto de lua Interiorando o costume Na mansidão do caminho De ir versejando sozinho Do campo levo uma flor Duno Come on No chão Sino Música Música